Nova 125 faz até 66 km com litro. Rapaz, em época de gasolina cara, moto cara pra caramba, uma 125 fazendo aí 66 km com litro não é má ideia, viu? Moto lançada, infelizmente, a princípio no mercado indiano. É mais um lançamento da gigante Hero, que já foi Honda até 2011. A Hero Motor Corp é uma das maiores produtoras de moto lá da Índia. Hero, inclusive, já tentou trazer essa operação para o Brasil. Esbarraram na qualidade da nossa gasolina, como eu vi o contanto pra vocês, tá? Em 2017 tinham motos da Hero sendo testadas aqui no Brasil, mas não deu muito certo, os caras foram embora. Mas já veio no pacote TVS, já veio pela Daffra, pela Motu e também tá vindo aí com a operação própria, de acordo com informações aí de bastidores. Temos agora a Bajaj por aqui, Royal Enfield por aqui. Será que a Hero seria a única indiana a ficar de fora da brincadeira? Eu acho que não, tá? Hero vem lançando aí ótimas motos, tem parceria atual com a Harley Davidson e essa 125 quero te mostrar em detalhes que pode ser aí uma grande pedida para o nosso mercado brasileiro também no médio prazo, né? Caso a Hero resolva de fato aparecer por aqui, eu acho que vem. Vamos lá, Extreme 125 no canal Bimotoca a partir de agora. Estamos aqui no site oficial da Hero, tem um videozinho promocional rolando, não tá lá com alta qualidade nem nada, mas daqui a pouquinho a gente olha a motinha aí em detalhes. Inclusive já vai se inscrevendo, tá? Inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora. Fala com a Pioneer, o link tá aqui embaixo. Olha, a meu ver, lembra muito a GSX 125S da Suzuki, tá? Acho que teve uma forte inspiração na moto, essa frente com o farol um pouco mais baixo, esse azulzão aí. Não sei, tá gente? Achei ela muito GSX. GSX, a princípio, ela é bem bonitinha, mas, mas, a meu ver, lembra de fato muito, muito, muito a moto da Suzuki, você vai poder comentar também, deixando a sua opinião. Olha aí, não lembra a GSX S125 ou a 150? Motinha atrás aí, a suspensão tradicional na frente, monochoque atrás, iluminação toda em LED, freou a tambor na traseira, porém, ela tem a versão com ABS na dianteira, tá gente? Então já é um ponto bem positivo. Se você não quiser a versão mais básica, você pode optar pela versão com ABS. painelzinho todo digital, achei bonito o painel, iluminação toda em LED, e bora ver a motinha agora no 360 aqui do site da Hero, a versão azulzinha. Bom, como a gente tá vendo, a moto vem com rodas de liga, diz que na frente e ABS, se for da vontade do comprador, esse farol que lembra aí a GSX, temos uma pequena letra, temos aí o grafismo cinza com prata azul, combinando tudo, temos aí o matacachorro de fábrica, né? Proteção também para o motor, olha ali, pedalzinho de partida mesmo com a injeção eletrônica lá, os indianos não abrem mão, né? Praticamente todas as motos têm um pedal de partida, escapamento bonitinho, esse tambor na traseira, para mim, foi um grande pecado, a versão com ABS deveria ter o disco, tá? Mas lembrando, é uma moto de baixo custo. Antes spray na roda traseira também é muito grande o antes spray, não curti. Moto que traz o banco bipartido, boa espuma para o piloto, você vê aqui a parte mais achatada na frente, para encaixar melhor as pernas, e a galera um pouco mais baixa consegue encaixar melhor as pernas e colocar os pés no chão. O banco bipartido, aparentemente, para o garupa também é uma boa espuma e alcinha bem moderna. Na dianteira temos o farol em LED, temos o DRL, tem cara de moto japonesa, escapou daquele design de moto indiana, a meu ver, tá? Não é lá tão, tão cabeçudinha. E tem um design bem afiado, tá? A princípio, tem cara de moto japonesa, tirando o pedal de partida que os japoneses não gostam mais. Olha aí a matinha na cor vermelha, vermelho com prata, também ficou legal. Bonita, viu? Bonita a pequena GSX da Hero, olha o Bilzinho zoando os caras, hein? E para fechar a última cor, a moto preta, bem discreta, legal também para quem curte uma moto mais discreta, proteção de escapamento dando um destaque aqui para o marronzinho. E a 125R da Hero, ela tem motor monocilíndrico gerando aqui 11,4 cavalos a 8.250 RPM, torque de 10,5 Nm, 1.1 kgfm de torque a 6.000 RPM, não informaram aqui o câmbio da moto, provavelmente será 5 velocidades e já vem equipada aqui para o BS6 fase 2. Ponto forte da moto, vamos lá, uma 125 fazendo 66 km por litro, gostei. Tem a BS como opcional, gostei. A versão com a BS deveria ter o disco, né? Mas deixaram ali o tambor, vai cortar custo, mas poderia ser um pouquinho mais completo. Estamos falando de uma 125 cilindradas, tá gente? Uma matinha ali quase na potência de uma DK150, uma matinha bem interessante, mas muito econômica, econômica toda a vida. De fato, estamos aí aguardando as novidades, tomara que a Hero apareça por aqui, que traga as suas novidades, que traga seus lançamentos. Mais uma matinha para a gente conhecer. Sabe que no canal é assim, né? Motos do Brasil e do mundo todo. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Curte a proposta, considere se inscrever nesse canal, porque é vídeo todo dia, praticamente aqui às 18 horas, tá? Estou com uma nova grade de horários aqui, às 18 horas. Então, todo dia às 18 horas, pode chegar que tem vídeo no canal Bill Motoka e a gente vai se falando. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.